Galerinha, olha só, fizemos a 37.6, que ficou letra D, e a outra de tarefa, que era um pouquinho melhor, era a 5 da página 39, página 39, exercício 5, que diz o seguinte, levando-se em conta o índice de refração e a velocidade de propagação. É isso mesmo? Não, não. A figura mostra a trajetória. Aí. Agora sim. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige do ar para uma substância X. Beleza. Substância X, ar, reta, normal. E lá está o raio. Olha só o jeito que o cara lhe desenhou o raio. Que Deus o proteja. Se ele falou que o raio se dirige do ar para uma substância X, fica evidente que esta seta está errada. Então, a setinha agora está correta. Ela está saindo do... Outra coisa, o cara foi sacana, ele deu os dois ângulos para o aluno de repente se confundir, né? Se ele tivesse dado o ângulo correto, nós não erraríamos em hipótese nenhuma o ângulo. Fazendo dessa maneira, ele exige que o aluno lembre que o ângulo de incidência de refração são sempre medidos com a reta... Não, não, não. De bola? Usando a lei Snell... E o Descartes, cadê, pô? Usando a lei Snell, Descartes e a tabela dada, é possível concluir que o índice de refração da substância X em relação ao ar é igual a ar. Já sei. Quando rola a refração e precisa calcular, tu começa com N de chegada vezes seno de chegada igual ao N de saída vezes seno de saída. Aqui nesse caso é... 30, né? Cuidado, 30 graus o ângulo de saída. O N do ar? 1. 1. O N do ar é 1. Seno de 48, vai na tabelinha. 48 seno 0,74. N do material X. É o que ele quer saber, é seno de 30. Ele colocou 0,5. Vamos usar então, poderia ser 1 sobre 2, né? Então ele ficaria mais gostoso, tá dividindo 2, passa multiplicando. Se bem que vocês já sabem que dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Logo, o NX fica 1,48. É fundamental o aluno ter se dado o trabalho de escrever com a açãozinha, né, cara? Fundamental. Letra E. Depois disso, eu só pedi pra que vocês dessem uma lidinha naquela história de reflexão total, né? Foi o que eu pedi pra vocês. Porque agora nós vamos descobrir por que que a nossa internet é tão veloz. É hoje que nós vamos... Ah, não, 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 é. Isso, isso. Eu estou falando... Eu estou falando daquela história de tu pegar o Google, digitar alguma coisa no Google, apertar, certo? E, de repente, brotar na tua tela as respostas que foram obtidas num computador que está na Califórnia, né, cara? Beleza? É isso que é importante tu entender. Quando tu digita lá no Google alguma coisa e dá enter, tu vai num computador na Califórnia, pesquisa dentro dele e ele te responde. Tá entendendo? É isso que eu estou te dizendo, te chamando de rápida. Eu não estou falando que tu paga uma merreca lá pra tua internet e tu tem um mega em casa e ganha 300k, né? Certo? Eu não estou falando disso. Até porque eu vou te falar, cara, internet do colégio de 100 mega é o que as pessoas têm na Europa e nos Estados Unidos em casa. Eu comecei a botar agora 76 vídeos dos 100 e poucos que eu estava atrasado. Agora é de manhã. Na hora do recreio eu estava em 50%, era 2 gigas de vídeo. Pra upload, tu imagina download dessa rede, né? E a rede que o colégio tem aqui é o que as pessoas têm na casa delas na Europa e nos Estados Unidos. Beleza? Eu achava que era piada quando meu amigo falou, olha, eu estava falando dos Estados Unidos, meu amigo tem 100 mega na casa dele. Eu falei, é... Não, lógico, cara, 100 mega. Eu falei, não, está errado, cara, está errado. Eu bati o pé que estava errado. Eu fui me informar, errei. Estava certo. As pessoas têm 100, 200 mega em casa. É, não, no Japão é 70% da população. É diferente. Aliás, não, não, na Coreia é do Sul, no Japão é mais. Mas, no Japão, 70% das pessoas têm banda larga de verdade em casa, não é o banda larga Miguel. Qual que é, qual que é? A onda 39. A onda 39. Ótimo, amigo. Desculpa, cara, tinha esquecido. Vamos fazer a onda 39 antes de entender a rapidez da internet. Gente, isso, obrigado. Lá na página 39, a questão 1 fala o seguinte, analise as afirmativas a seguir sobre o fenômeno de refração entre dois meios de propagação. 1. A velocidade de um raio de luz é maior do que no vácuo, no meio menos refringente. A velocidade de um raio de luz é maior do que no vácuo, no meio menos refringente. Como é que a velocidade da luz vai superar a maior velocidade possível na natureza? Certo? Não pode. A velocidade da luz, no vácuo, é a maior que existe. Nada nessa vida pode superar ela. Aparentemente, nós já tentamos de todas as maneiras, nós estamos tentando agora, da mesma maneira, usamos a energia de uma cidade inteira em cima de um maldito elétron. O filho da mãe não atinge a velocidade da luz. Atinge 99,9999% da velocidade da luz. Aí tu aumenta 5 vezes a energia. Ele vai para 99,999999% da velocidade da luz. E o filho da mãe não atinge a velocidade da luz. Certo? Então nada pode superar a velocidade da luz no vácuo. E tu vê, ó, o meio menos refringente é aquele onde a velocidade da luz é maior. Só que o meio menos refringente que existe é o próprio vácuo. Certo? Então ele quis me enrolar com essa história. Falso. Dois. Independentemente dos meios de propagação, o desvio do raio de luz pode não ocorrer. Quando é que o desvio pode não ocorrer? Quando o ângulo de incidência é? Zero. Lembra quando o ângulo de incidência é zero? O ângulo de refração é zero e o raio passa reto independentemente dos meios. Pode ser o que tu quiser. Ar, água, glicerina e vidro. Cloro, flúor, tetracloro, floretileno e água salgada. O que tu quiser. Vai passar reto. Então o que ele falou é verdade. Independentemente dos meios de propagação, o desvio do raio luminoso pode não ocorrer. Verdadeiro, justamente é o caso do ângulo de incidência zero. Esse aí é o caso. Verdadeiro essas dois. Três. O desvio do raio de luz ocorre somente quando ele passa do meio mais para o meio menos refringente. O desvio do raio de luz ocorre somente quando passa. Não, isso ficou do menos para o mais. Vai mudar a velocidade e vai sofrer desvio. Sofre desvio na ida. Sofre desvio na volta. Reversibilidade dos raios de luz também, né? Pode ajudar a pensar. Então não, não. Nada a ver. Só a dois é verdadeira. Ah, menos mal. Eu estava preocupado, não tinha gabaritos. Quatro. É possível que não tenha mesmo. Em um meio menos refringente, o raio luminoso refratado, para uma incidência oblíqua, afasta-se da normal. Então peraí. Meio A e meio B, então. Em um meio menos refringente, o raio luminoso refratado, para uma incidência oblíqua, afasta-se da normal. Então ele vinha do meio A, que é o mais refringente. Certo? E ele está indo para um menos refringente. O que significa menos refringente? Índice de refração menor. Índice de refração maior é mais refringente. Beleza? Então eu sei que o NA é maior que o NB. Só que lembra que quanto maior a velocidade e menor o N, então já que o índice de refração do meio A é maior que o do meio B, a velocidade do meio A é menor que a velocidade do meio B. Lembra que o índice de refração é C sobre V, gente. Quanto maior a velocidade, menor o índice de refração. Tomem cuidado com isso. Então, peraí, quando o raio de luz vem do meio mais refringente e vai para o meio menos refringente, menos refringente significa menor índice de refração, significa maior. Então, de fato, quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Quer dizer que ele se afasta da normal. Mas tu vê, ele colocou isso em uma linguagem difícil de compreender. O difícil dessa questão não era o conhecimento físico, era ler e entender o que ele disse. Pode ter certeza. Em um meio menos refringente, o raio luminoso refratado, incidente refratado, está no meio menos refringente. Para uma incidência oblíqua, o que significa incidência oblíqua? Significa que não foi P? Pendicular. Senão passaria reto. É, ele se afasta da normal. Perfeito o que ele falou. Mas difícil de interpretar, muito delicado. 2 e 4. 2 e 4, letra D. Que questão bonita é essa que vocês pediram, gente. Parabéns, gostei de ver. E ó, cara, é... Opa, opa, peraí, desculpa. Ó, não deixem de fazer mais questões. Não deixem de fazer. Venham na assistência. A pessoa não vai ter mais assistência. A gente marca uma extra. Se tu chegar assim pro senhor, tô com 15 exercícios com dúvida. Eu marco uma extra. O conégio vai te pagar na pessoa. Não, cara, eu te dou de graça. Hoje eu vou dar duas aulas de graça pro terceiro. Eu ganharia 100 pila se eu fosse dar aula particular. Mas não. Apesar deles terem faltado as assistências ao longo do ano, o que é um absurdo no ano de vestibular, eu que comi cocô na infância vou dar duas aulas de graça. Tem gente que reclama. Tem gente que reclama. Mas eu acho difícil reclamar com coerência. Eu quero que venha reclamar, sabe, pai? Mas um documentado. Ó, traz o videozinho da reclamação. Olha como esse cara é babaco. O vídeo dele tá aqui mostrando como ele é babaco. Vem assim, não vem? Ah, não fala pra fulano que reclama de ciclano. Aí não vale, né, pai? Pega o vídeo, vem tu, olha no olho, reclama honestamente, com tranquilidade e a gente acata. A gente acata, pai. A gente é do bem. Parece que não porque eu sou rígido, mas a gente é do bem. A gente quer fazer essa agonizada trabalhar, sabe, pai? Chutar muita moleza, muita passação de mão na cabeça não funciona. Aí o ninja vem e pega. Pessoal, mais um. Ha, ha. Aí eu fico todo bom. Mas vamos lá. Vou te ensinar por que a tua velocidade... A velocidade da internet é tão rápida. Vamos aprender a reflexão total. Olha que bonito isso aqui, meu querido.